Galera, sejam muito bem-vindos, hoje eu estou em um novo lugar aqui, vou trazer uma novidade que vai ser muito bacana Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo